Olá, pessoal! Estamos de volta com o curso de Angular. Hoje, nós vamos continuar falando sobre formulários reativos e nós vamos aprender um novo tipo de validação customizada e, para isso, nós vamos utilizar o campo CEP. Porém, essa mesma maneira de fazer a validação, a gente também pode utilizar para outros campos bem comuns, como, por exemplo, CPF e CNPJ. É só questão da gente aplicar a lógica adequada a cada um desses casos. Aqui no nosso campo de CEP, a gente já tem uma lógica para poder buscar o CEP, porém, a gente não tem nenhuma validação um pouco mais elaborada para poder aplicar. Se eu começar a digitar aqui o EEEE, esse campo continua um campo válido, porém, o campo CEP é um campo numérico para que o CEP seja validado com oito dígitos e, caso o usuário digite qualquer outra coisa, mostre a mensagem de CEP inválido. Da mesma forma que a gente começa a digitar aqui o E-mail e mostra que o E-mail é inválido, porque tem uma expressão regular. E nós vamos fazer isso através de uma validação customizada também. Vou utilizar aqui a nossa classe de Form Validations e eu vou começar a criar também a minha validação. Só que, nessa validação de número mínimo de checkbox a serem marcados, nós utilizamos uma forma um pouquinho diferente. a gente está recebendo um parâmetro extra e, depois, a gente recebe qual que é o controle. No caso do CEP, que é um campo simples, é um próprio form control mesmo, como a gente tem aqui. Que essa é a sintaxe simplificada, que a gente não precisa fazer aqui o new form control explicitamente. Então, aqui eu vou criar um outro método estático e vou chamar de CEP Validator. Aqui eu vou receber o controle, que é do tipo form control. Vou deixar aqui já retornando nulo, para caso do campo ser válido. Note que aqui nós vamos colocar a nossa lógica diretamente na função. A gente não vai precisar de ter esse intermédio aqui, que é uma função dentro de outra função, por conta desse parâmetro extra. Então, são duas formas de a gente poder fazer validação customizada no Angular. Vou criar aqui uma constante CEP, que vou pegar qual é o valor do controle. Então, vou acessar aqui o value diretamente e a gente vai começar a fazer algumas validações. Primeiro, vou verificar se o CEP não é undefined ou não é nulo. E também vou verificar se o CEP não é diferente de vazio. E se o campo estiver vazio ou o campo estiver nulo, a gente nem vai mostrar que o CEP é inválido. Essa parte da validação vai ficar com a validação de required, ou seja, a validação de obrigatório. E aqui, se eu não me engano, nós já temos alguma validação feita para pegar o CEP. Então, aqui no consulta CEP, eu vou utilizar essa mesma expressão regular. Então, aqui na parte de validação, se o CEP for diferente de vazio, eu vou pegar o valida CEP e eu vou retornar aqui. O valida CEP teste o nosso CEP. Se o CEP passar na validação da expressão regular, eu vou retornar nulo, porque o campo é válido. Se não, eu vou retornar qual que é o erro. E aí, nesse caso, como eu falei para vocês na aula anterior, precisa ser um objeto. Aqui você pode passar o nome da validação que você quiser. Aqui em cima, a gente passou required, porque era para marcar pelo menos um checkbox. E aqui, eu vou passar, por exemplo, CEP inválido. No lugar de ser obrigatório, required, o nome do nosso erro vai ser CEP inválido. E aqui, a gente pode retornar alguma coisa, como, por exemplo, true. Pode ser uma mensagem também, só precisa que tenha um valor. E agora, nós vamos aplicar essa validação aqui no nosso componente. Então, aqui no CEP, eu vou continuar com required, porque é um campo obrigatório, só que além de ser um campo obrigatório, também precisa ser um campo válido. Então, eu vou pegar aqui o meu form validations e vou pegar o CEP validator. Como nós não estamos passando nenhum parâmetro extra, a gente não precisa chamar aqui a funçãozinha, que é para mostrar também a diferença dos tipos de validação. Como nós não temos aqui o parâmetro extra, eu posso simplesmente apenas chamar o CEP validator sem explicitamente passar aqui os parênteses. E é por isso que, por exemplo, required aqui não precisa também do parênteses. Voltando aqui para a tela, vai ser tudo RRR. Esse campo é obrigatório, mas a gente tem um valor que não é necessariamente a melhor mensagem. Nós já vamos mudar isso, mas só para vocês verem a lógica que nós vamos seguir. Vou pegar aqui os controles, endereço, controles novamente, CEP e os erros. E vocês podem ver agora que o erros é CEP inválido. Se a gente vir aqui em número, por exemplo, o número tem o erros e tem o required, que é o erro do Angular. Então, é uma maneira também de você ter um erro customizado no Angular. Eu vou voltar aqui para o campo de CEP e eu vou colocar outra mensagem aqui. Se o formulário get, vou colocar aqui endereço CEP, do jeitinho que está aqui em cima, hasError, esse é um outro método do Angular também, que você pode verificar se o campo tem um tipo de erro específico. E nesse caso, vai ser o CEP inválido que a gente colocou aqui. Eu vou colocar CEP inválido. Voltando aqui, vou começar a colocar esse EEE, CEP obrigatório, CEP inválido. Aqui a gente poderia colocar aqui, se verifica se está válido, está touched. Nesse caso, poderia ver se tem a validação de required, mas aí precisaria ter, se for required, vamos fazer isso, acho que vai ser mais legal. valid touched está aqui. Eu vou criar aqui uma outra validação, hasError required. Então, aqui eu vou mudar para o verifica required, CEP é obrigatório, e se eu começar a digitar, CEP é inválido. E se eu digitar aqui agora um CEP válido, 29000, 000, é um CEP válido, mas também não vai trazer nada do via CEP, porque é um CEP genérico. E é dessa forma que a gente pode fazer uma validação customizada bem simples. E aqui, no lugar de CEP, a gente poderia colocar a lógica para poder validar CPF, CNPJ, número de telefone, e etc. Por hoje é só. Lembrando, como sempre, que todo código fonte está disponível no GitHub. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais essa aula. eu vou ficar esperando pelo feedback de vocês. E, por favor, não esqueçam de deixar um joinha aqui no YouTube para poder ajudar com a divulgação do curso. Até a próxima!